Olá, crianças! Como passaram o final de semana? Já estava com saudade de vocês. Vamos ver que dia é hoje no nosso calendário? Fala com a Tia Lu! 14 de dezembro de 2020. Isso mesmo! Vamos repetir? 14 de dezembro de 2020. E o dia da semana? Hoje é segunda-feira. Muito bem! Vamos falar novamente? Segunda-feira! E agora, vamos ouvir uma história do varal de história. O nome da história é O Nascimento do Menino Jesus. Preste bastante atenção! Você já conhecia essa história? Qual a parte você mais gostou? Hum... E ela falava mesmo sobre quem? Sobre o nascimento de Jesus. Isso mesmo! E você se lembra quais eram os nomes dos pais de Jesus? O papai e a mamãe? Hã? Ah! Estou gostando de ver! O pai chamava José e a mãe chamava Maria. Isso mesmo! E já imaginou um anjo aparecendo para você? Ah! Que interessante, né? Por que José e Maria estavam fugindo da sua cidade? Você sabe? Ah! Vou ficar esperando respostas a essa pergunta, tá bom? E você sabe também o nome da cidade onde Jesus nasceu? Ah! Muito bem! Belém! Isso mesmo! O que apareceu lá no céu e brilhou bem forte? Hum... Uma estrela! Isso mesmo! E três reis magos foram visitar Jesus. Agora nós iremos fazer a nossa atividade em folha. Dê uma olhadinha! Olha só! Essa parte vocês já conhecem, o cabeçado. Preenche o calendário e a janelinha do tempo. Vamos ver qual a proposta para o dia de hoje? Olha só! Ajude os reis magos a chegarem até Jesus, enumerando cada estrelinha. Olha! Os reis magos vão ser levados até Jesus na manjedoura, tá vendo aqui? Então você vai enumerar cada estrelinha, colocando um, dois, três e até chegar na última estrelinha fazendo a sequência, tá bom? Tia Lu vai ficar esperando fotos dessa atividade em família. Um grande beijo e até a nossa próxima aula!